Os plantões da Globo são tão fortes, né? Ah sim, nem sempre eles trazem notícias ruins. Mas a verdade é que nós somos traumatizados por algumas experiências que a gente viveu durante a nossa vida. E todo mundo tem um plantão que marcou. Então hoje vamos falar dos plantões que pararam o Brasil. Mas antes, você sabia que todo sábado e quarta tem vídeo novo aqui no canal? Não? Pois já se inscreva pra não perder nada. E já me siga no Instagram, porque lá eu posto todas as novidades. O plantão da Globo entrou no ar pela primeira vez em 1982. Mas não da forma que a gente conhece. Ele era tipo um anexo do Jornal Nacional. Só em 1991 nós tivemos um plantão de respeito com a vinheta que a gente conhece. Quer dizer, mais antiga, né? E a música de terror. O governo americano suspende toda ajuda econômica à União Soviética. Em qualquer lugar que você esteja, você reconhece essa música. Aí começa a arrepiar tudo, a adrenalina sobe no estalo. No dia 29 de novembro de 2016, às 4h10 da manhã, o plantão da Globo interrompe sua programação que estava passando um filme e entra no ar. Com uma das notícias mais tristes. A queda do avião da Lamia que transportava o time de futebol chapecoense. Agora são 4 horas 10 minutos. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Nesse primeiro momento, pouco se sabia sobre o acidente. Só mais tarde que os detalhes começaram a ser noticiados. Essa tragédia foi uma das mais marcantes. Durante semanas, o Brasil só falava disso e com razão. Mas bora entender o que aconteceu. A chapecoense foi disputar a Copa Sul-Americana de 2016 em Medellín, na Colômbia. Os jogadores saíram às 15h de Guarulho, em São Paulo, em um voo comercial em direção à Bolívia. Lá tinha um avião fretado esperando por eles. Um avião todo equipado, com cores e a logo da chapecoense. Mas eles não sabiam o problema que eles iam enfrentar. Após as análises, o inquérito definiu a queda do avião como falta de combustível. Isso porque os responsáveis da empresa Lamia, eles não calcularam o combustível necessário para essa viagem. E não pararam em outros locais para reabastecer. Resumindo, a falta de combustível ocasionou uma colisão com a serra, perto do aeroporto de Medellín. Mas bem perto mesmo. No primeiro momento, a torre de controle não tinha autorizado. Então, o piloto teve que fazer manobras ao redor do aeroporto. Para poder esperar a autorização. Só que não deu tempo, né? Esse acidente matou 71 pessoas, entre jogadores, a equipe do time e jornalistas que estavam lá para cobrir toda a partida de futebol. E deixando apenas 6 pessoas vivas e muitas saudades. Sejam bem-vindos de volta à casa. Que Deus abençoe a todos. Esse daqui é bem forte. Inclusive, tem um trecho desse plantão que aparece na minha vinheta de abertura. No dia 25 de junho de 2009, o mundo parou com a notícia triste e arrepiante. Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. Bom, Michael Jackson nasceu em 1958, em Indiana, nos Estados Unidos. E desde pequeno já demonstrava muito o talento. Ele começou sua carreira e ficou famoso no Jackson 5, formado por ele e mais seus irmãos. Até que ele resolveu voar sozinho. E construiu uma carreira para ninguém botar defeito. Quer dizer, para todo mundo botar defeito, né? Porque a mídia não largava ele. E ele se tornou uma verdadeira lenda. Ganhando troféus por ter muitos troféus. Desde 2001, quando ele lançou seu último álbum, ele estava afastado dos palcos. Até que em 2009, ele resolveu votar e fazer sua última e maior turnê da sua carreira. This is it, ou é isso. O que era para ser mais ou menos 10 shows, se tornou 50 shows em Londres. Porém, antes mesmo do seu primeiro show, o seu coração parou. No primeiro plantão, fala da sua internação. A imprensa acompanha o momento que ele foi internado. Mas só depois, no Jornal Nacional, que é dada a notícia ao vivo. E ele está morto. Era hora do almoço na Califórnia. Fim da tarde no Brasil, quando os paramédicos foram chamados. E eles encontraram Michael Jackson em casa, inconsciente, sem respirar, sem batimentos cardíacos. O cantor foi levado imediatamente para o hospital da Universidade de Los Angeles. A morte do rei do pop, ela foi causada por alta dose de analgésicos e um anestésico fortíssimo, o Propofol. Só para você ter uma ideia, esse Propofol é só usado em cirurgias com a pessoa preparada acompanhando. E em baixa quantidade. Uma quantidade grande foi injetada nele por seu médico particular, o Murray. Por conta das grandes insônias, dores e cansados físicos que o Michael sofreu. Michael, ele teve uma parada cardíaca. E logo no primeiro momento, ele foi reanimado pelo seu médico, o Murray. Mas não deu certo, foi sem sucesso. E logo depois, foi chamado a ambulância e infelizmente ele morreu no hospital. Eu me lembro muito bem nesse dia, eu lembro que eu fiquei triste, muito triste. Inclusive, o Twitter saiu do ar nesse dia, para você ver o poder do rei do pop. Falando aqui sobre outros assuntos, tem gente que diz que o Michael Jackson não está morto. Será que ele forjou a própria morte? Outro plantão que nunca será esquecido, é o ataque às torres gêmeas. Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das torres do Oak Ridge Center. Vista do East River. Aqui, do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. No dia 11 de setembro, aconteceu uma das maiores tragédias do mundo. Um atentado terrorista causou a morte de quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos em apenas um dia. O atentado foi ocasionado por duas colisões de aviões Boeing nas torres da World Trade Center em Nova York. O que fez os edifícios superaquecerem e caírem. Você está vendo nesse momento novas imagens do instante em que desabou uma das torres do World Trade Center esta manhã em Nova York. Com cenas inéditas das pessoas que fugiam da fumaça e da poeira. Além das torres, o atentado fez um avião atingir o Pentágono, o importante departamento de defesa dos Estados Unidos. E ainda existiu outro avião que supostamente estava indo no caminho da Casa Branca. Mas os tripulantes ficaram sabendo que estava acontecendo isso e se rebelaram contra os terroristas. E infelizmente, eles derrubaram o avião antes para não ocasionar mais tragédia. O avião caiu na Pensilvânia antes de chegar em Washington, matando todos. A autoria do atentado veio logo depois com o Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, assumindo a teoria. A treta dos terroristas com os Estados Unidos tem muito a ver com a péssima relação dos dois na Guerra do Golfo e pelos Estados Unidos apoiar Israel. E desde então, os Estados Unidos tomam medidas extremas para nunca mais acontecer alguma coisa como essa. Se tem um plantão que é lembrado por muitos brasileiros, é esse. Pergunte-o para algum parente ser mais velho que ele vai falar que o que mais marcou foi esse. Atenção, atenção! O repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica. A médica Maria Tereza Fiandri comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva. Um dos plantões mais tristes para o povo brasileiro. A morte de Ayrton Senna. Apesar dele ser declarado morto um tempo depois, milhares de pessoas no dia 1º de maio de 1994 viram ao vivo a sua morte. Ele colidiu com uma parede de concreto, o que causou vários destroços e tirou a sua vida. Ayrton Senna está dentro do carro. Mexe a cabeça. Mexe a cabeça Ayrton Senna. Ayrton estava em vontade sobre os outros. O carro dele vinha a mais ou menos 300 km por hora, mas infelizmente ele bateu com tudo na parede. O pessoal do apoio viu a gravidade do acidente, mas não podia fazer nada sem os paramédicos. Se você vê nesse vídeo, o comentarista ele fala que ele mexeu a cabeça. Mas, na verdade, aquilo foi causado por um dano cerebral, levantando mais as chances dele ter morrido lá no local. Mas como dá uma notícia assim para um povo apaixonado por uma pessoa daquela? A fila do lado de fora atravessou a madrugada. A espera do último contato com o ídolo eram apenas 10 segundos. Mas como eles foram aproveitados? O Brasil se despediu naquele dia do astro da Fórmula 1, que até hoje é lembrado e deixa muitas saudades no povo brasileiro. E a paixão por esse astro é passada de geração em geração pelas famílias brasileiras. E aí, qual plantão te marcou mais? Comenta aqui que eu quero saber. E muito obrigado por assistir até aqui. Já se inscreva para mais conteúdo aqui da TV 2002. Então, até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Tchau.